TV Outro Nível se encontra na tradicional Feirinha Livre do município de Urbano Santos. E mais uma vez, nós vamos girar por aqui. Vem comigo, me acompanha. Aqui algumas pessoas vendendo aqui o frango. E aí, tudo bem? E aí? Como é o nome? Carlos Lair. Você está toda quinta-feira ou somente durante toda a semana? Toda quinta-feira. E a venda, como é que está? Está meio ruim, está mais rápido de vender. Começa ao reclamar muito do preço? Reclama. Aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho. Fiz em real o quilo. Ok, obrigado. Obrigado. Muito bem, vamos aqui. Aqui muitas opções, frangos. Aqui mais na frente também tem o peixe. Ali estão vendendo o milho. Vem cá rapidinho. Vamos aqui falar com o pessoal aqui que está vendendo o milho. Olá, bom dia. Bom dia. E a venda do milho aí, como é que está? Está indo bem, senhor. Só vende assim, assado? Só assado, só. Só assado. Esse milho vem de onde? Você sabe? Sítio do meio. Você é de lá também? Não, sou de lá não. E a espiga? A espiga custa quanto? Um real. Dois reais assado. Dois reais assado. Ela também pode levar assim, preço. Um real. Um real. Isso. Muito bem. Muito obrigado. Na hora. Quase venda. Está vendendo bem? Está, está vendendo bem, graças a Deus. Muito bem. Vamos aqui, Maísa. Me acompanhe aqui. Muitos veículos, muitas motos. Ali é a opção do camarão. Uma vez nós falamos aqui com esse vendedor aqui, senhor Wilson. Senhor Wilson, mais uma vez estamos de volta. E aí, tudo bem? Tudo bem. As vendas estão boas? Senhor, as vendas dá para ir levando. Dá para ir escapando. O ano passado foi melhor ou esse ano está sendo melhor? O ano passado foi melhor. Também está tudo caro, né? Está tudo caro. Careceu 10% a mais. Está ruim para quem compra, para quem vende, para todo mundo. Compra para revender, está ruim. Esse seu produto aqui, o peixe, o camarão, o senhor compra de onde? Esse camarão vem da travosa. É longe. É. Camarão, camarão vermelho. Ok, falamos aqui, portanto, com o senhor Wilson, que também não está nada satisfeito com o preço dos produtos, que tem que repassar para os seus clientes. Aqui o pescado, aqui o cheiro verde. Hoje não tem como fugir. Como é que está a venda aqui? Fraca, 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 fraca. Devagar. O que é que mais sai? É o limão, o cheiro verde? Só que está acabando. Já está acabando já. Chega cedo aqui. Seis horas. Aí fica até acabar? Até acabar. Até 11 horas, 12 horas. Então, onde é a feira? O nome aqui é? Júnior. Júnior? Júnior de quê? José Vieira da Silva Júnior. Você é de onde? Baixa Grande. Tudo aqui da feira sai de lá para comercializar o seu produto aqui? A maioria da feira sai de lá, daqui. Do povoado lá, da Júnior. Está ok. Portanto, aqui falamos com algumas pessoas. Aqui na Salveirinha Livre do município de Urbano Santos. Inscreva-se na TV Outro Nível. Deixe seu like, compartilhe e vamos em frente. É outro nível. Tchau. Tchau.